Oi minha gente, tô aqui sentada nas minhas banquetas pra bater um papo com vocês, na verdade pra gravar o famigerado 50 fatos sobre mim que é um vídeo que eu nunca gravei aqui pra esse canal. Eu já tive um canal no YouTube, um outro, né, e gravei esse vídeo pra lá, mas faz muitos anos e aqui pro Vida 1, né, que na verdade agora vai ser só o Pathy Moreira, eu ainda não tinha gravado, então reuni 50 fatos, na verdade 55 porque eu sou eu, né gente, eu falo mais com o nome da cobra, então eu não consegui deixar só em 50 fatos então temos 55 fatos, só que um desses fatos não é verdade, então eu quero ver aí quem prestou atenção em todos os meus vídeos aí na história do meu canal se você tá chegando por aqui agora e quiser chutar, qual desses fatos é mentira, então são 54 fatos verdadeiros e um deles é uma mentirinha e logo logo eu conto pra vocês em outro vídeo qual deles era uma farsa, então bora lá, vou pegar minha colinha aqui eu vou ser breve em cada fato, por quê? Porque depois se vocês quiserem saber mais detalhes de algum fato específico vocês me contem aqui nos comentários, porque eu gravo um vídeo meio que contando a minha história já é um vídeo que eu tenho vontade de fazer, então se vocês quiserem eu entro em mais detalhes sobre fatos da minha vida contando um vídeo reunindo aí todas as histórias, né, da minha vida, então bora lá eu sou Ariana, muitas pessoas acham que eu sou virginiana, leonina, enfim, de outros signos mas eu sou Ariana e meu ascendente é em Ares eu não tenho nenhuma tatuagem e nenhum piercing eu já tive o cabelo de várias cores, loiro, preto, ruivo, enfim, de várias cores eu toquei na fanfarra do colégio que eu estudava e assim, eu amava, gente, era maravilhoso era uma das coisas que eu mais gostava e se pudesse eu tocava até hoje eu sou formada nos cursos de cabeleireira, depilação e manicure eu também sou técnica em recursos humanos eu já reprovei um ano na escola e foi o segundo ensino médio não é uma coisa, né, que eu me orgulhe, mas é um fato, né, reprovei todo mundo ia pro terceiro ensino médio e ia acabar a fase escolar e a bonita repetente eu amo um romance água com açúcar, gente, eu amo misericórdia, eu amo ponto fraco eu não posso ver um livro e um filme água com açúcar, que eu já tô lá e eu não ligo de repetir as coisas várias vezes eu repito, 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 repito e eu não enjoo às vezes eu dou uma enjoadinha, paro, passa um tempo, eu já tô lá assistindo ou lendo de novo eu amo inglês, amo, é uma língua que eu sou apaixonada desde novinha e tenho estudado, praticado muito ela pra poder falar, enfim, saber tudo que eu possa sobre inglês eu tenho muita vontade de fazer um intercâmbio e é um sonho que eu ainda vou realizar eu amo praia, gente, praia me dá uma vibe, assim, um sentimento um negócio que eu não sei explicar eu amo praia simplesmente, eu amo o mar, tomar caldo no mar, eu amo, amo, amo eu nunca viajei de avião, era uma coisa que nem era mais pra estar aqui mas por conta da pandemia, né, a gente teve que adiar aí os planos então continua sendo um fato, nunca andei de avião, mas eu morro de vontade mas olha que interessante, eu já me interessei pelo curso de comissária assisto vídeos, enfim, várias coisas sobre o assunto eu amo acompanhar aqui no YouTube e lá no Insta eu acho que vocês já perceberam, né, mas eu não sou uma pessoa tímida e eu também acho que vocês já perceberam, mas eu sou uma pessoa completamente entregue, gente eu sou muito entregue, assim, nas minhas relações, nas coisas que eu faço se eu tô ali, eu tô ali, 100% ali eu já morei sozinha duas vezes a última vez, mais recente, né, vocês acompanharam um pouco aqui no canal que foi quando eu comecei o Vidão puxando um gancho aí pra vocês entenderem, eu morei sozinha duas vezes é que eu já fui casada, duas vezes inclusive, com a mesma pessoa mas num desses períodos, né, porque eu casei a primeira vez aí me separei, entre eu casar de novo e ter casado a primeira vez eu fui morar sozinha nesse período, eu morava sozinha, né, porque meu ex-marido tinha ido embora então eu fiquei morando sozinha e foi isso, já fui casada duas vezes com essa pessoa então, é isso as minhas comidas preferidas são estrogonofe, pode ser de carne ou de frango e macarrão com carne moída acho que vocês já estão cansadas de saber, né a minha sobremesa preferida é pudim o meu chocolate preferido é o Kinder Bueno White se eu pudesse eu comia só esse chocolate, assim, pro resto da minha vida eu tenho mania de falar misericórdia pra mim essa palavra é o ai dos mineiros, sabe, tudo eu falo misericórdia misericórdia, misericórdia, entendeu a minha mente tem a estranha habilidade de armazenar coisas desnecessárias por exemplo, eu sei o nome completo de todas as pessoas que estudaram comigo eu sei as placas de carro que meu pai já teve os documentos dos meus pais telefones que eram fixos, né, que hoje em dia a gente nem usa mais eu sei esses telefones na minha cabeça até hoje enfim, a minha mente... tá boada, pergunto se eu aprendi direito não aprendi, mas essas coisas desnecessárias estão aqui guardadas nem é de propósito eu nunca tive medo de altura, gente, nunca sempre fui radical e tal mas dos meus 25 anos pra cá eu adquiri um medo dessas coisas que eu não sei explicar de onde veio eu só sei que eu me tremo toda eu... misericórdia eu já fico com medo só de pensar na experiência eu não sei o que aconteceu acho que eu tô envelhecendo mesmo eu me apaixonei por plantinhas e hoje elas são uma terapia pra mim sou completamente apaixonada pelas minhas plantas elas... eu não imagino mais minha casa, meu espaço sem elas eu acompanho pessoas completamente aleatórias na internet, né aqui vocês me veem gravando vídeos do meu estilo de vida e tal e de repente vocês imaginam que esse seja o tipo de conteúdo que eu mais consumo aqui na internet e não eu consumo, como eu falei pra vocês eu amo assistir vídeos de pessoas que trabalham como comissárias eu amo assistir vídeos de pessoas que moram em outros países vídeos de pessoas indo em restaurantes experimentar coisa enfim, é completamente aleatório mesmo eu queria ter um estilo de música preferido mas eu realmente não tenho até um tempo atrás eu diria sertanejo porque eu amava é um estilo predominante aqui na minha região muitas pessoas realmente gostam muito mas hoje em dia, sei lá, eu me apaixonei por tantos outros estilos musicais que eu não consigo definir um só 90% das vezes que eu pinto as minhas unhas na mão eu uso uma cor e no pé eu tô sempre de esmalte clarinho os outros 10% são as poucas vezes que eu passo preto nos pés eu já tentei passar outras cores ou tentar usar a mesma cor que eu tô na mão no pé mas não rolou, eu gosto mesmo é do clarinho puxando esse gancho, o outro fato é que eu amo tá com as unhas feitas gente, eu amo, eu preciso pra minha autoestima tá com as unhas feitas, por exemplo agora minha unha já tá até descascando mas é uma coisa que não me incomoda tanto como no momento que eu preciso estar ali fazendo as minhas unhas porque elas já estão terríveis porque quando minhas unhas não estão feitas elas ficam muito terríveis, muito abandonadas e aí me incomoda muito, é uma coisa que mexe com a minha autoestima eu achei que eu não tinha problema com a autoestima, mas pensando melhor olha que fútil né mas é um fato gente, as unhas feitas pra mim, nossa, tudo pra mim minhas séries preferidas são Grey's Anatomy, Annie Whitney e Jane the Virgin meu eletrodoméstico preferido, sem sombra de dúvidas, não vivo mais sem, é a minha lava-louças e o meu eletroportátil preferido, eu acho que entrou um vídeo aqui no canal, se não entrou tá pra entrar um vídeo falando sobre os meus eletroportáteis, é o meu mixer, sério, não vivo sem ele também, é maravilhoso eu não sou boa com coisas de faça você mesmo, com artesanato, enfim primeiro que eu não tenho muita paciência e nem muita habilidade as coisas costumam ser meio expectativa versus realidade sabe quando você olha uma coisa e você espera, a hora que você vai ver a realidade tá meio sofrido então, geralmente, eu... fica meio sofrido eu gosto muito de acordar cedo na verdade eu tenho um problema com dormir porque eu ainda luto com o meu sono porque eu tenho a sensação, às vezes, que dormindo eu tô perdendo tempo que eu poderia estar fazendo outras coisas às vezes eu sei que o sono é essencial ele é vital pra nossa existência mas eu realmente gosto de acordar cedo, de aproveitar o dia, de fazer as coisas quando eu tô dormindo, às vezes, eu fico incomodada de ter que... putz, tem que dormir porque senão eu não vou ter energia pra amanhã então, eu gosto muito de estar acordada eu já tive a unha quadradinha mas eu me encontrei nesse formato assim, ó mais arredondada minha unha quebra muito menos eu acho que a minha mão fica mais bonita do que no formatinho quadrado, enfim eu amo estar com as unhas assim, arredondadas amendoadas, que falam, né? eu não tenho paciência pra experimentar roupa em loja, gente eu não tenho paciência até tem um vídeo recente aqui no canal quando eu tô fazendo umas comprinhas de roupa que é poucas vezes que eu faço isso porque eu realmente não tenho paciência pra que ele tire e põe roupa, sabe? nossa, me cansa demais a minha paleta de cores quando eu fiz uma consultoria pra descobrir, né? quais são as cores que ficam melhores no meu tom de pele com o meu cabelo, sobrancelha, enfim é a paleta outono suave e eu amo, simplesmente amo a minha paleta e, realmente, sempre que eu tô usando alguma cor da minha paleta vocês costumam me elogiar muito então, realmente, isso faz muito sentido eu tinha certeza que eu passaria de primeira na minha prova de carro e reprovaria na de moto e foi o contrário eu reprovei na minha primeira prova de carro e passei de primeira na minha prova de moto quando eu tirei CNH eu amo o inverno curioso é que eu moro numa cidade muito quente eu sempre falo pra vocês e eu sou fã do inverno uma das coisas que eu menos gosto aqui na minha cidade que eu amo morar aqui mas o clima é muito quente então quando tá frio é um evento pra nós eu sempre falo pra vocês que baixou o frio aqui em Rio Preto a gente já tá de bota cachecol porque são poucas e raras vezes então eu aproveito porque eu amo um friozinho eu gosto muito de cantar muito mesmo eu canto o tempo inteiro eu canto sempre eu não sou muito de cantar no chuveiro eu acho mas eu gosto muito de cantar tô sempre cantando tenho vários vídeos gravados cantando enfim, é uma coisa que eu tenho muita vontade até de postar pra vocês porque eu sempre gostei muito de cantar cantava na igreja quando eu frequentava igreja enfim, gosto muito de cantar eu leio muito rápido mas é muito rápido mesmo eu consigo ler um livro grande em pouco tempo geralmente eu tenho uma habilidade grande pra fazer coisas mais mecânicas por exemplo, eu edito vídeos eu demoro bastante porque os vlogs em si, por exemplo são mais demorados pra editar mas coisas mecânicas que você tem que fazer movimentos repetidos enfim, eu pego muito rápido então eu consigo fazer isso de forma muito rápida digitar quando eu trabalhava no RH, por exemplo eu fazia coisas mecânicas vou dar folha de pagamento tudo de forma muito rápida sistêmica então eu sou boa com essas coisas porque eu não sou boa com artesanato eu sou boa em fazer coisas repetidas aí e em ler rápido eu leio muito rápido eu não ligo pra modinha sabe? pra coisas que estão em evidências geralmente eu olho alguma coisa e falo gente, isso aqui nem tá mais na moda eu não ligo, entendeu? eu uso mesmo se eu olhei e falei é minha cara eu vou estar usando sem problema nenhum sem dó na consciência sem achar que eu tô cafona porque eu realmente não ligo pra modinha eu não consigo rir de comédia pastelão me julguem mas por exemplo as branquelas é coisa que eu passo às vezes o filme inteiro dou uma risadinha ou outra mas tudo que eu sou de boba com romance água com açúcar eu sou sem graça com comédia pastelão não é meu forte e falando em pastelão meu pastel preferido é o de carne eu amo pastel de carne com mazeritona no fundo e a carne bem sequinha bem soltinha não é aquele bolo de carne quando tá muito molhadinho eu gosto da carne quando você vira ela até cai do pastel eu consigo fazer movimentos bem esquisitos com os meus dedos da mão movimentos estranhos e com o meu dedo do pé também eu consigo fazer assim e eu consigo estralar o meu dedo do pé é esquisito mas enfim habilidades que sabe aquela coisa que só a gente tem o nosso charme eu já fui auxiliar num consultório dentário eu já fui pro Hopi Hari mais de 15 vezes e pro Termas dos Laranjais também vocês lembram que eu falei que eu era super corajosa e tal com coisas de aventura altura enfim eu ia em tudo e sempre enfim hoje a coragem tá menor eu amo a mistura doce com salgado uma banana na comida então um cream cracker com trem doce em cima eu amo e mistura de texturas também tipo um crocante com macio ai tudo pra mim o meu bombom preferido das caixas de bombom é aquele vermelhinho crocante ai gente eu amo aquele bombom desde muito novinha eu sempre gostei muito de ser independente de fazer as coisas do meu jeito de não dar satisfação de ter as coisas do jeito que eu quero enfim eu sempre fui assim a minha cantora favorita é a Mariana Nolasco gente que doçura aquela mulher tem na voz eu escuto ela e ela me arrepia tudo ai eu sério eu amo simplesmente fã mas a minha música favorita assim da vida não é dela é a música Dutch and the Wind cantada pelo Scorpions e gente sério essa música a letra dela ai meu Deus eu amo mas ainda falando em música uma música que resume assim tudo que eu sou é uma música que quando eu ouvi ela tocou assim no fundo da minha alma não é aquela música que você escuta você fala não escreveram pra mim pode ter certeza essa música é minha é a música tudo que eu vivi do vocal livre eu sou destra tenho muita habilidade pra fazer essas coisas quer dizer toda minha habilidade está na minha mão direita e praticamente nada na minha mão esquerda eu tenho um sei lá se é defeito ou qualidade eu ia qualificar como defeito porque isso já me deixou lascada várias vezes mas também talvez seja uma qualidade mas é que eu não consigo pensar no que pode dar errado nas coisas e não é proposital tipo ai não vou pensar no que pode dar errado não gente quando eu enfio uma coisa na minha cabeça eu quero ir e fazer aquilo eu não paro pra pensar não mas tem um porém pode dar isso isso e isso errado não eu não tenho esse tipo de pensamento nunca eu sempre quero as coisas eu vou e eu faço eu falei pra vocês isso é bom em alguns momentos mas já me lascou também em várias ocasiões bom e qual desses fatos vocês acham que não é verdade deixa aqui nos comentários qual que é o seu palpite espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais de mim muitas coisas vocês já sabiam né vocês veem aqui nos vlogs afinal eu gravo um pouquinho da minha vida mas é muito bom poder compartilhar fatos assim sobre mim com vocês no futuro eu quero poder assistir esse vídeo de repente ver coisas que eu mudei ou que realmente fazem parte de mim então fiquei muito feliz de reunir esses fatos de gravar eles pra vocês se vocês quiserem que eu grave o vídeo contando a minha história também mais detalhes das coisas que eu já vivi deixa aqui nos comentários e é isso se você gostou e puder deixa seu like pra mim se inscreve no canal no botãozinho aqui embaixo um beijo pra vocês e até a próxima tchau tchau